Olá pessoal do YouTube, aqui nós temos a Melissa arbustiva, a erva cidreira arbustiva. Observa aí as folhas, é um chá calmante, é um chá antigripal, é um chá delicioso, um aperitivo muito bom. A erva cidreira, você pode observar que ela é arbustiva e existe também a erva cidreira rasteirinha no chão, ok? A erva cidreira rasteirinha, essa é a arbustiva. Observa aí pessoal as folhas e ela aqui florida. Olha que bacana, muito bonita, ornamental, vamos ver bem de pertinho aqui as flores da erva cidreira. Observa que flor bacana, é inconfundível. Pessoal é um chá maravilhoso, delicioso, muito bom para os nervos, tem vários benefícios para a saúde. A erva cidreira, a melissa, observa que os galhos vão dobrando, ela cresce e depois os galhos começam a dobrar. Olha que bacana, ok pessoal? A erva cidreira, a melissa, chá maravilhoso, delicioso, você precisa experimentar. Além de ser muito beneficente para a saúde, é um chá saboroso, é um chá delicioso. Experimente essa espécie de erva cidreira, essa melissa arbustiva e você vai gostar. Você vai gostar desse chá, pois é uma delícia. Curta e se inscreva neste canal. Plantas e ervas medicinais do Brasil. Sou o criador desse canal, sou o Marcelo Pefister, diretamente aqui da região serrana, aqui em Teresópolis, estado do Rio de Janeiro. Dá um like pessoal, dá um joinha aí, e se inscreva no canal, seja inscrito e compartilha esse vídeo, compartilha esse canal, para que o Brasil, para que o mundo venha conhecer o poder das ervas medicinais. Deus abençoe, até o próximo vídeo.